Mais dinheiro nunca ajuda ninguém. Ele só resolve aquele probleminha. Já manda logo um compartilhamento aí, obviamente. Curte e compartilha para pelo menos umas 600 pessoas, né? Cada um. É, ele acabou de começar, tem que chegar iluminando. Eu coloco no livro sobre a saída da mediocridade, né? E uma das grandes sacadas é quando você vai comprar alguma coisa e você já viu aquelas pessoas que ela vira chato. Ela vira o chato de tanto ficar pedindo desconto, querendo diminuir o seu produto ou o produto do vendedor para que o valor chegue num valor que ela acha que é o justo. E essa colocação que você fez é perfeita, porque qual o melhor preço que você pode fazer? Essa é a melhor opção que você pode me dar? Esse é o melhor preço que você pode fazer? É. Cara, acabou. A pessoa disse é ou disse não, acabou. Você tem duas opções agora nesse momento. Ou compra ou não compra. Mas não fique enchendo o saco da pessoa que você está atraindo, você está emanando essa energia de escassez, ou seja, você ainda está querendo diminuir o produto dela. O que vai acontecer? Toda vez que você tentar vender alguma coisa para os outros, as pessoas vão vir também fazendo esse tipo de coisa. E, ó, vou te falar uma coisa. Dependendo da pessoa, dependendo da situação, pode ser tão perigoso isso. Vou dar um exemplo. Olha só que legal. A gente está na pandemia, numa situação delicada, onde as pessoas estão debilitadas financeiramente. Então, a pessoa, no desespero, se você chega lá enchendo o saco, pedindo desconto, ela, no desespero de vender, ela acaba baixando tanto que a margem de lucro dela fica tão pequenininha que foi praticamente como se não tivesse vendido. E você ainda não agregou na vida dela. Não foi justo o valor pelo preço. Entendeu? Então, o preço fez assim, e o valor do produto aqui, e você fez assim com ela, com o vendedor, com a vendedora, com a pessoa, e acabou atrapalhando a vida dela aqui, ao invés de ajudar. Você poderia pagar o preço justo, ela receber justo, você recebe um produto justo, e todo mundo fica feliz. E você detona, às vezes, de tanto encher o saco, ser uma pessoa incisiva ali, que tem que dar desconto, que não sei o quê, porque isso não vale. Porque, ah, quer ver uma coisa que irrita? Porque tal lugar é mais barato. E, nossa, quem já teve comércio, sabe que isso é irritante. Porra, vai comprar num outro lugar, então, né? Não é o tempo todo, toda hora, pra tudo, né? Não é, tipo, agora eu tenho esse padrão. Tudo que eu vou comprar, eu vou sair e dar mais pra todo mundo. Não é isso? São circunstâncias da gente ter a delicadeza e a sensibilidade de perceber que você pode agregar mais do que você simplesmente pagar o que a pessoa pediu. porque nem sempre o que ela pediu é o justo. E isso acontece muito. Quer ver um exemplo também? A gente sai pra um restaurante, né? E a pessoa, ela te atende tão maravilhosamente bem, e hoje é tão difícil isso, você ser bem atendido, e a pessoa te atende muito bem e você vai dar uma gorjeta. E eu já ouvi pessoas dizendo, ela atender bem é mais do que obrigação dela. Eu acho que é obrigação de todo mundo que trabalha com qualquer coisa fazer o melhor. Mas se ela me atendeu bem, ela fez com que a minha noite fosse melhor ainda do que já estava, e eu tenho condição financeira de agregar a vida dela que tá ali me servindo maravilhosamente bem, cuidando da minha comida, trazendo bonitinho, quentinho, do jeitinho que eu pedi, sabe? Um detalhe, coloca um queijo a mais, coloca no seu, porque sabe essas coisinhas que a gente pede e a pessoa com todo carinho vem te atender? E você dá um benefício pra ela, cada um dá no seu nível, naquilo que pode, mas você dá uma gorjeta, de repente, de cem reais pra sua net, cara, que às vezes não tinha um leite pra pagar pro filho, em casa, sabe? É maravilhoso, cara. Sabe, você pensar num todo. Não, tipo, ela já ganha o salário dela, ela já ganha dez por cento, ela já ganha não sei o quê. Pô, amor, o que que... Tá transbordando isso em você? Essa é a questão. Tá transbordando dinheiro na sua vida ao ponto de você poder agregar pras outras pessoas? Então, faça, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Tem até uma coisa que eu falo quando a gente paga a conta, né? Estou tão feliz e grato, pois cada conta que pago volta pra mim dobrado. Às vezes a pessoa vem te pedir um dinheiro, aí você fala assim, ah, mas ele vai beber. O que ele vai fazer com o dinheiro não é problema seu. Agrega na vida dele, sabe? Porque às vezes a única coisa que ele tem é uma cachaça pra esquentar o corpo porque ele vai se sentir frio de madrugada, dormindo na rua, lá fora. Então, quando você faz isso, quando você agrega a vida da pessoa, independente do que... o que ela vai fazer, sabe? Dar alguém sem... Como é que é uma frase que fala dar a quem? Sem pensar a... Sem olhar a quem? Olhar a quem é um negócio assim. Eu acho que é bem isso mesmo. É ter essa abundância dentro de você. A pessoa... Vira e mexe alguém, para no meu carro, quer me vender paçoca ou alguma coisa de balinha, essas coisas, sabe? Eu não compro nada industrializado, né? Eu não como nada disso. Minha alimentação é toda saudável, aquela coisa toda. Mas aí eu chamo a pessoa e compro. E aí eu falo assim, eu quero só ajudar. E eu quero que você fique com a paçoca, aquilo, etc. E eu compro dela e deixo ela pra ela vender de novo. Cara, só o olhar da pessoa já ganhei meu dia, sabe? A pessoa fica toda feliz, satisfeita. E ela tá ali vendendo um real, sabe? Compra cinco paçoca, compra uma. Compra uma e deixo a paçoca pro cara. Ou come a paçoca se você come. Né? Uma balinha, o que quer que seja. Mas agrega na vida das pessoas. Isso faz muita diferença pra que você tenha essa mentalidade de abundância. Porque você só compra, só dá. E só dá a mais se você tiver a mais. Ou seja, você tem tanto dinheiro. É o que você tá dizendo no seu subconsciente. Você tem tanto dinheiro que você pode comprar e dar as coisas pras pessoas, ajudar as pessoas a hora que você quiser. Lembrando que tanto a sua colocação é uma crença, quanto a minha, também é uma crença. Tudo é uma crença. Se é de positivo ou de negativo ou de o que é certo ou o que é errado. Lembrando que no universo não há nada de certo e errado. nem de grande e pequeno e nem de bom ou ruim. É a nossa concepção dentro do nosso ponto de vista que é definido pelas nossas crenças que define o que eu acho que ele vai fazer de certo ou errado. E lembrando o seguinte, a gente, nessa situação que eu dei de tipo A, ele vai beber, a gente não sabe, tá? Ele não disse que vai beber. É a gente que tá supondo que acha que a pessoa vai beber. se ele for beber ou o que ele vai fazer com o dinheiro, no meu ponto de vista, já não é mais problema nosso. E o que eu quero dizer é o seguinte, você dar sem querer saber, por exemplo, o que ele vai fazer, se ele vai dar pras crianças, se ele vai comer, se ele vai fazer alguma coisa assim, porque senão você não está doando, né? Você está quase que cobrando dele uma atitude que seja em cima do seu ponto de vista. Sabe? Ele só vai receber se ele fizer do jeito que você quer. Entende? Como é que é interessante isso, essa nossa visão, né? Ou seja, eu só te ajudo se você fizer do jeito que eu acho que é o correto pra você. Só que às vezes, cara, sinceramente, às vezes, naquele momento, o que ele precisava era só de uma cachaça. Não estou dizendo que é bom. E nem que faz bem e nem que deveria. Lembrando disso, tá? Não estou dizendo que isso é bom, não. Mas a gente não é assim, às vezes a gente não precisa só de uma cerveja também. Uma acalmada no verbo. Exatamente. Um vinhozinho. Qual a diferença da gente tomar o nosso vinho pra relaxar à noite e o cara tomar uma cachaça dele na rua? Aí ele não pode porque ele está lascado, então ele não tem direito de relaxar porque a vida dele já está uma merda difícil. Entende? Quantas possibilidades são? É muito legal essa sua colocação porque a gente vai mostrando um monte de pontos de vistas e nós três aqui temos três pontos de vista diferentes, por isso a gente se completa, porque um vai agregando a vida do outro, mas eu acho que a gente deve ou não deve interferir no que o outro vai fazer, o livre-arbítrio do outro, sabe? Você doa sem... Olha, eu vou doar e eu quero que você faça o melhor. Você pode falar com ele, olha, pega esse dinheiro, faz tal coisa e tal coisa, mas não tipo, olha, eu só te dou dinheiro se você prometer que não vai beber. Ele não, tá? Ah, eu prometo, ele vai lá e bebe. Você não vai ficar tomando conta do cara, você dá o dinheiro pro cara, sai do carro, aí, peraí, deixa eu ver o que eu quero fazer. Não é que ele chega na padaria, me dá uma cachaça, você vai lá, não vai não. me dá esse dinheiro de volta aqui. Já vem só a cena. Entendeu? Então, eu acho que é muito legal isso, mas o meu ponto de vista é exatamente nisso. Eu, antes, eu não dava dinheiro. Eu não dava dinheiro pelo seguinte, olha só, vou dar mais um ponto de vista, por que não dar dinheiro agora, que era o meu antes? Quando você dá dinheiro, quando você ajuda alguém, quando você empresta dinheiro pra alguém que tá sempre lascado, sempre pedindo, você acaba mantendo ele na merda. Por quê? A vida dele já tá ruim, ele já tá num nível de mentalidade ruim, e ele acha que necessita de ajuda. Algumas pessoas, sim, num certo nível, mas dinheiro nunca ajuda ninguém. Ele só resolve aquele probleminha. Quando você ajuda a pessoa, ensina ela a pescar, ela não precisa ficar ganhando peixe toda hora, porque ela vai ter peixe pro resto da vida, porque agora ela aprendeu. Quando você fica dando dinheiro pra essas pessoas, você mantém ela ali. E às vezes o que tá faltando é um não, mais um ponto de vista. Então, assim, o meu ponto de vista de dar dinheiro sem interferir, e o meu ponto de vista também em não dar dinheiro pra que ela sinta dor, e eu conheço uma história sobre isso, vou contar aqui sobre essa situação. Pra que ela sinta dor e chegue no fundo do poço, ela se sinta humilhada o suficiente, a gente já falou sobre humilhação aqui, todos nós já passamos, sentimos, nos sentimos humilhados em certas situações, e que foi o quê? O gatilho pra... Porque quando você chega no fundo do poço, só tem pra cima pra ir. E aí você fica puto e fala assim, a partir de agora, nunca mais eu passo por isso. Então, quando você diz não pra uma pessoa e manda ela trabalhar, qualquer coisa que seja, você não precisa fazer isso, eu nunca faço a mal a ninguém. Mas quando você diz não pra pessoa, ela se sente humilhada, tipo, porra, já pedi, ninguém me dá dinheiro, ninguém me ajuda, sabe aquela pessoa vítima e tal, e ali, a partir dali, ela toma uma atitude que muda a vida dela por causa da sua atitude. Tudo tem sua causa. Então, todas essas causas tem que tomar cuidado. E às vezes, uma situação dessa onde a pessoa vai beber, por exemplo, a gente gosta de tomar uma cerveja, um vinho aqui. E à noite a gente chega e final de semana, ou dia que for, tanto faz. Pra mim não existe dia de semana e final de semana. Eu trabalho todos os dias e relaxo todos os dias. E às vezes eu quero tomar uma bebida, um vinho, uma cerveja, alguma coisa, eu pego e bebo. Por que o mendigo é diferente de mim? Por que ele não poderia tomar pra relaxar de uma vida tão mais difícil do que a minha? A gente, nessa situação, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, tá, gente? A gente é que tá dando suposições. Porque o cara vem te pedir dinheiro e ele não vai falar que você vai dar um dinheirinho pra tomar uma cachaça. Não é isso. Pô, mas sabe que tem um sincero e ele diz... Tem uns mais sinceros. Dá até vontade de dar, só pela sinceridade. Não tô dizendo que é pra dar pra todo mundo, como a gente disse no início. Não é sair dando dinheiro pra todo mundo, ajudar todo mundo o tempo todo, toda hora, com tudo. Tudo que eu vou fazer, agora eu vou dar dinheiro porque eu tô rico. uma coisa que tem nada a ver com a outra. É você ter a sensibilidade e a delicadeza de perceber se você pode ou não agregar. E aí entra exatamente nisso que eles estão falando. De você ouvir a sua intuição e perceber. Poxa, eu acho que pra essa pessoa vale a pena ou acho que não, sabe? Vai muito do que você tá sentindo. Mas a gente nunca vai saber se a pessoa vai usar droga, se ela vai beber. Não tem essa opção aqui. Não tem essa opção aqui.